Segundo exercício que a gente vai fazer, junto com o metrônomo, tá? A gente vai fazer a escala. Olha agora só que sacada aqui. Esse primeiro a gente está treinando o salto, né? Esse segundo a gente vai treinar o salto e vai treinar a velocidade. Por isso que eu falo, quando vocês sabem o que vocês precisam estudar e vocês têm uma metodologia para estudar, a evolução de vocês, aquilo que vocês estão buscando destravar para você conseguir ter um ano de evolução no baixo em apenas três meses. O que é isso, galera? É você saber, quando eu falo, né, evoluir um ano em três meses, é exatamente isso, é você tocar com segurança, com liberdade, sabendo o que você está tocando, fazer seus arranjos, suas frases, suas escalas, tocar sem ciclo em qualquer música na igreja. Para você chegar nisso, isso daqui é um passo. Isso daqui é uma peça do quebra-cabeça. O que a gente vai fazer agora? Olha só que sacada. A gente vai ir na escala de Dó e depois a gente vai voltar nessa escala mais rápida. Mas só que na hora que a gente for voltar nessa escala mais rápida, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou estar aqui, ó, certo? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu vou para a próxima nota da escala, que seria um Sol, e vou voltar ela mais rápida, ó. Simplão. Eu estou tocando Dó, Ré, Mi, Fá. A próxima nota da escala não seria um Sol. O que eu vou fazer? Eu vou continuar tocando no Fá, ó. Vou fazer um slide até chegar o meu dedinho lá no Sol. E eu vou fazer, ó, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. E caio no Dó de novo, certo? E vou voltar para o Dó de novo. Dentro do metrônomo. Vamos lá. Isso a gente vai treinar tanto o salto quanto a velocidade. E a gente pensar no desdobramento, a gente pensar mais rápido. Por mais que a gente esteja tocando lento, porque às vezes você está tocando lá na sua igreja, um worship, uma adoração, ele é lento, mas você quer colocar alguma ideia mais rápido. Então, esse estudo de você variar a dinâmica, a hora está rápido, a hora está lento, a hora está rápido, a hora está lento, te permite fazer isso com segurança também lá na igreja. Vamos lá, ó. As mesmas notas, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Ré, Mi, Fá. Certo? A gente fez Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Certo? A gente pode fazer isso tanto mais rápido quanto a gente inverter a ordem. A gente começar rápido e a gente depois ficar lento. Então, por exemplo, ó. Aí vai fazer aqui, ó. Certo? A gente pode fazer das duas formas. Vamos fazer agora invertido. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho